Seresta do Rafinha Tira o gelo dos copos e vou beber puro meu véio Murilo Soares MS Produções Segura aí Quando eu chego em casa E procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro para nós sobreviver Aí eu fico fumando Chorando e gritando seu nome É que o vizinho me lembra Que ela é irmã de Lediane Então é a família toda Vizinhos é obrigado a me falar Ontem eu vi a mãe da Lediane Beba caída na mesa daquele bar A mãe da Lediane não presta não Está lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Ela falava que a Lediane não tem coração Ter traído um cara como Rafinha Um gato lindo, um gostosão Ela falava que a Lediane não tem coração Ter traído um cara como Rafinha Um gato lindo, um gostosão A mãe da Lediane não presta não Está lá naquele bar Está lá naquele bar Só pra mim mata de paixão A mãe da Letiane não presta não Estava lá naquele bar, só pra mim mata de paixão Estava lá naquele bar, só pra mim mata de paixão Estava lá naquele bar, só pra mim mata de paixão A falta de escutar de novo, só por um instante sua respiração Desculpa se eu tô quebrando o nosso juramento É que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade, morando no meu peito Vida, devolva minhas fantasias Teus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios As noites em mim trazem a dor desse amor Estou morrendo, morrendo por dentro Estou morrendo, morrendo por dentro Vida, devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frio E os dias que estão tão frios As noites em mim trazem Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios E os dias que estão tão frios As noites me trazem a dor desse amor As noites me trazem a dor desse amor Vira o copo né Seresta do Rafinha Vamos bebê Meu Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder Te amar te faz doer Como está doendo em mim A fé e fogo não dá Com tanta indiferença Veja a vida passar Tropeços e tropeços Pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos teus olhos Longe do teu carinho Longe do teu carinho Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Isso é bem melhor Isso é bem melhor perder Foi só um jogo de azar Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos teus olhos Tô perto dos teus olhos Longe do meu carinho A fé e fogo A fé e fogo não dá Com tanta indiferença Veja a vida passar Tropeços e tropeços Pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe do teu carinho Seresta do Rafinha Passou da conta agora chega Está escrito em teu olhar O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto em teu abraço Já não sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Vai ser melhor pra mim Vai ter que me esquecer Nossos caminhos Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Faltar de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Quer acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento Quando te vejo Quando te vejo Fico leve Feito folha O vento Um arrepio na pele Um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendo mil estrelas Acendo mil estrelas dentro do meu olhar Sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti Amor e uma paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso te dizer Te amo Te amo Como eu poderia te imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de uma força, enfim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vem me dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo É um desejo que faz meu coração disparar Acendo mil estrelas Acendo mil estrelas dentro do meu olhar Sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti Amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara a verdade Já não dá pra esconder Preciso te dizer Te amo Te amo Como eu poderia te imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vem me dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Seresta do Rafinha Pra virar o copo, nego Vou se parar a Rambasburg, minha velha de Alagoas, meu velho Fugir do cavaco, ETN Gravações Sei quando eu imploro você vai chorar Porque vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do seu corpo, noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem 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 E prometo te amar E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira a seu lado Ser amante Ser amantes, amigos, eternos, namorados Mas pra você Mas pra você pedir Não chore mais, meu bem E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don Quai Baby, Don Quai Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Sinto o seu perfume do ar Do lençó do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho no desespero Aquele amor tão bonito Mais leve que um sentimento Boa uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Amigo Amigo Aurem de você Amigo Amigo Viver distante de você Amigo Estouижendo Cástigo Amigo A minha vida sem você Tá tão estranha, o coração de todo mundo bate com o meu apanho Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você é tão estranha O coração de todo mundo bate com o meu apanho Tô com saudade de você, aqui comigo O coração de todo mundo bate com o meu apanho O coração de todo mundo bate com o meu apanho Piauzinho Canário O tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa paixão Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está Toda a paz do nosso amor Seresta do Rafinha Pra virar o copo, Ney Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais, vem cá sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris, lá está Toda a paz do nosso amor Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo junto você não entende Você não me vê Se eu tivesse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Vou não me esquecer E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais É uma pena, é pouco demais Pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais É uma pena, é pouco demais Pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá falta de amor Tá sogra no espinho Machucando meu coração Correndo de amor Voado sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Meu amor Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Seresta no Rafinha É pra virar os copos Tira o gelo dos copos E vão beber duro Como foi tão bom A gente se encontrar Tava precisando De alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor Resiste até o fim Tocar o seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor Existe até o fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vamos embora Negão do chiclete Larissa Rotai Cássia Zezo J.R. distribuidora Vamos beber Meu ué Toca no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vai se entregar Vem me amar pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vai delirar de amor Sentir o teu calor Vai me pertencer Sou pássaro do povo Que canta em teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ser o amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Com você corre perigo Tua vida e teu segredo Tirar o teu sossego Sempre mais que um amigo Não diga que não Não diga que não O novo amor Minha nova paixão Minha nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Cavoga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o teu calor Vai me pertencer Sou um pássaro Sou um pássaro de fogo Que canta em teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ser o amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tua vida e teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Minha nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavoga em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Seresta do Rafinha Vira o corpo Se uma estrela cadente No céu cruzar Uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar No começo do sonho acontecer Quando os deuses tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas girando As estrelas girando em carro ao céu Testemunha do amor Eu e você Na batida dos nossos corações Se acabando depois na explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor Sonho de amor E as noites sabem Como te esperei Eu não conto pra ninguém E a lua sabe E a lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Por que você não vê Sonho de amor Galera do Portal Mix 3.0 Galera do Portal Mix 3.0 Segurei! E as batidas do nosso coração Se acabando depois da explosão Quando o sol Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor E as noites sabem Como te esperei Eu não conto pra ninguém Eu não conto pra ninguém E a lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Me diz por que não vê E a lua sabe Como te esperei Eu não conto pra ninguém Não conto pra ninguém E a lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Me diz por que não vê Sonho de amor Sonho de amor De amor pra você Eu sonho de amor Seressa do Rafinha Vira o copo dele Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei por que Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar Meu grande amor Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar O meu grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que a minha Outra metade Espera por ti É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Suportar Minha felicidade Minha felicidade depende Muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Suportar Minha felicidade Minha felicidade depende Muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão E andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que a minha Outra metade Se espera por ti É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Suportar Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade depende Muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão Na desilusão Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca Vê que não passou Me encanta uma desilusão Usa meus beijos E abraço pra se esconder Que da dor Nem se importa se eu posso gostar Abre os olhos Olhe e volta Tudo que você criou Nosso fogo não vai acabar É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingrediente dessa receita de amar Pega aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Junto e com as noites No meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho Dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar É só juntar as coisas Tanto tudo no ar Ingrediente nessa receita de amar Pega aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Junto e com as noites No meu colo Cada gota Que você chorou Estou lhe dando o brilho Dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Barba em produções Márcio da caixa de produções Minha galera da Maria, véi Pra virar o copo, né? Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem teus carinhos Tanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Vou se terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim É o seu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Te amo Ainda te amo Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem teus carinhos Tanta falta você me faz Tanta falta você me faz Viver sem você não tem sentido 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 Ainda te amo Ainda te amo Te amo Ainda te amo Pra sempre vou te amar Seressa do Rafinha Seressa do Rafinha Vira o corpo Seressa do Rafinha Seressa do Rafinha Não entendo Por que não me fala Por que não me fala Que vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Ao entendo Todo esse veneno Que cura espalhas Quando tem conversa sobre mim Por que Por que Tu sentes tanto rancor Foi um homem que te amava E te queria Tu deixar se diz Falar Tudo por favor Que mal te fez eu Pra me tratar assim Feito um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava todo o seu adeus Deixou Que mal te fiz eu Pra tu depois Vem me tirar a vida Me queira ver crucificado ainda Já não bastava a dor do teu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Galera do Boteco do China Bora na Bahia de Santo meu velho Eu entendo Eu entendo Todo esse veneno Que cura espalhas Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te queria Tu deixar se diz Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Feito um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava todo o teu adeus Deixou Que mal te fiz eu Pra tu depois Vem me tirar a vida Pra tu depois Me queira ver crucificado ainda Já não bastava a dor do seu adeus Deixou Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Feito um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava a dor do seu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Ir em busca de um povo Como já passei Música Música Legenda Adriana Zanotto